Para mim, como autora, é meio que desconstruir a imagem de uma coisa elitista, sabe? Eu acho que a poesia por muito tempo carrega isso e não é justo, porque eu venho de um lugar onde não é um lugar que eu tinha acesso à cultura nem nada, eu venho de Malá, entendeu? Minha família não tem praticamente cultura nenhuma, assim, e eu fui buscar e ainda assim eu me identifiquei. Então, como autora, o meu papel hoje é criar poesia a partir de um olhar simples, sabe? Para que as pessoas parem de pensar que a poesia é uma coisa de difícil acesso, de difícil entendimento. Então, assim, para mim é muito importante isso e eu sempre busco manter temas que façam que as pessoas se conectem, sabe? Porque foi assim que eu me conectei. Então, eu meio que busco fazer isso, quero fazer isso, né? Uma coisa mais cotidiana. Então, assim, vai ter muito trem, vai ter muito metrô, vai ter problema de trabalho, entendeu? Porque eu não vivo só de poesia, então, assim... E até acho bom porque esse caos também já era uma gana de fazer uma coisa, sabe? Uma válvula de escape, assim. Então, eu acho que se isso chegar nas pessoas, a criação já tem um valor imenso, sabe? E eu acho que as pessoas têm que continuar criando. Eu faço parte do clipe, que é o curso da Casa das Rosas, que é o centro de apoio ao escritor, que, meu, é uma coisa maravilhosa, justamente para dar esse acesso também. Então, assim, quanto mais pessoas estiverem indo, mais pessoas tiverem acesso, eu acho que vão entender de uma maneira melhor esse processo de criação e a importância deles, sabe? Então, eu... é até irônico, né? Mas eu não sou uma pessoa que eu leio muito, assim. Eu leio aqueles e aqueles poucos, né? E uma das que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ler poesia foi a Maya Angelou, que ela é uma mulher, assim, incrível. E por todas as diversidades, uma mulher muito à frente do tempo dela, porque a Maya, ela começou a falar de feminismo lá atrás, né? Eu nem sei que ano, porque... E ela fez isso de uma maneira muito sutil, entendeu? Uma maneira muito legal. Então, eu gosto muito dela. Eu gosto de uma outra poeta que se chama Mary Oliver, que é americana também. A Mary Oliver, ela tem uns temas mais... Conexão com a natureza, uma coisa mais leve. E é uma coisa, assim, bem íntima também, sabe? E Emily Dickson, que é uma mais de vanguarda, assim. Mas eu gosto bastante. E agora que eu tô começando a buscar algumas outras autoras nacionais, assim, né? Porque, assim, é difícil você... Não chega pra você, sabe? Você tem que parar e tem que ir atrás. Tem que ir caçando. Então, conforme eu tô convivendo com o pessoal do clipe e tal, as meninas sempre dão dicas. Essa semana eu comprei meu primeiro livro da Ilda. Tô achando ela maravilhosa. Então, assim, acho que tem muita poeta ainda pra descobrir. Então, tô nessa jornada. Vamos ver. 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 Obrigado.